Eu Prometi Me Implorou Pra Perdoar Todos Os Erros Do Passado E Me Jurou Que Nunca Mais Ele Falou Ou Encontrou Aquela Mulher Eu Desliguei O Telefone Mas Não Resisti Não Segurei E Chorei Então Foi Que Eu Percebi É Ainda Amor Só Deus Sabe O Quanto Eu Queria Não Sentir Mais Nada Achar Outro Caminho, Outro Homem Me Sentir Amada Esse Amor É Um Vício, Um Tormento Que Me Deixa Louca Eu Tenho Medo De Outra Vez Confiar Me Entregar E Ele Me Iludir Tô Cansada De Quebrar A Cara E Se Ele Me Trair Vou Chorar, Vou Ouvir Os Modão Viver Tudo De Novo Eu Prometi Que Nunca Mais Ia Falar Com Ele De Novo Minha Palavra De Mulher Eu Pus Em Jogo De Mulher Eu Pus Em Jogo Quando Atendi Ontem A Noite O Telefone Ele Falou Que Outro Cara Está Mudado Me Implorou Pra Perdoar Todos Os Erros Do Passado E Me Jurou Que Nunca Mais Ele Falou Ou Encontrou Aquela Mulher Eu Desliguei Eu Desliguei Eu Desliguei O Telefone Mas Não Resisti Não Segurei E Chorei E Então Foi Que Eu Percebi Que Ainda Amo Só Deus Sabe O Quanto Eu Queria Não Sentir Mais Nada Achar Outro Caminho, Outro Homem Me Sentir Amada Esse Amor Esse Amor É Um Vício Um Tormento Que Me Deixam Louca Eu Tenho Medo De Outra Vez Confiar Me Entregar E Ele Me Inlute Tô Cansada De Quebrar A Cara E Se Ele Me Trair Vou Chorar Vou Ouvir Nos Matão E Ver Tudo De Novo De Novo